O prefeito Tião Bocalon recebeu na manhã desta sexta-feira em seu gabinete a presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Valdirene Cordeiro, para tratar sobre a nomenclatura da rua que fica em frente ao tribunal. O objetivo da presidente é prestar uma homenagem ao desembargador Jorge Araquei, importante figura jurídica no município. Tribunal de Justiça e município, prefeitura, nós somos parceiros de longa data. E hoje, especificamente, nós íamos tratar de apresentação para ele de uma proposta de homenagem a um desembargador, através de uma alameda e apresentamos esse projeto. O prefeito enfatizou que a homenagem partiu da iniciativa de uma vereadora do município e que a prefeitura dará prosseguimento ao projeto para a nova nomenclatura da rua. A demanda dela é muito simples, é que aquela rua que tem em frente ao tribunal, que hoje não tem nome, é apenas chamada de Rua Projetada, passa a se chamar Rua Doutor Araquém. Foi uma grande figura dentro da área jurídica. Eu acho que é uma homenagem super justa a um grande homem da área jurídica daqui do nosso estado do Acre.